Brasil Brasil És terra de toda gente E orgulho dos filhos teus Brasil És o teu bênção do mar O índio civilizado E abençoado por Deus Brasil Brasil Gigante de um continente És terra de toda gente E orgulho dos filhos teus E a grandeza A grandeza Música E a grandeza Música e a grandeza Música O Brasil é o teu peço do horário Um índio civilizado E abençoado por Deus O Brasil é o teu peço do horário O índio civilizado E abençoado por Deus O forte e orgulho dos filhos teus O Brasil é o teu peço do horário O índio civilizado E abençoado por Deus O Brasil é o teu peço do horário O Brasil é o teu peço do horário Nesta terra de toda gente E orgulho dos filhos teus O Brasil é o teu peço do horário O Brasil é o teu peço do horário